Em Itaporanga, MedCenter, a mais completa clínica cardiológica da região, Dr. Ademar II, uma referência no cuidado com seu coração. Em sua segunda rodada, o torneio Poerão de Itaporanga terá na noite deste sábado 11 de maio, um dos seus melhores momentos com bons jogos no estádio Ozezão. O mais esperado pelo público será a segunda apresentação do Jurema, time cotado para vencer o torneio deste ano. O Jurema vai enfrentar o Arueiras, equipe da zona rural de Santana dos Garrotes, e a expectativa é de vitória. Em seu primeiro confronto no torneio, o time venceu o Boca Júnior da cidade de Manaíra nos pênaltis. Além do jogo envolvendo o Jurema, mais três times com chances de vencer o Poerão também vão jogar na tarde e noite deste sábado. O Flamengo do Cardoso, que enfrentará a União de Santa Inês. O Souza Araújo, que vai jogar contra o Garranchão 1. E o Esporte do Alto, que entrará em campo contra o Restaurante Dois Irmãos. A Assembleia do Court, que飯 em camp inbox시 A Assembleia do Cardoso, que vai jogar contra o Arueiras, equipe da zona rural de Santana dos Garros. O rumo de Santa Inês. Bocía do Contzahlino do Cardoso, que vai jogar contra o Norwalk aoão e disse que vai jogar contra oрасo do bonde. O que é isso?